Olá meus amigos do Expresso Conservador, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Daniel Barros. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o alarido que a imprensa fez aí, dizendo que Sérgio Moro ia sair do governo, que Sérgio Moro pediu demissão, que Sérgio Moro tinha brigado com Bolsonaro e diversas outras coisas aí que eles soltaram, mas tudo fake news. A imprensa hoje sobrevive de fake news. Queria pedir a vocês aí, antes da gente se aprofundar no assunto, que se inscrevam no canal, vocês ainda que não são inscritos, se inscrevam, deixem seu like, acionem o sininho para receber as notificações aí de novos vídeos, tá certo? É muito importante para aumentar o engajamento do canal e nos ajudar a informar as pessoas corretamente. Porque aqui nós não fazemos como a imprensa, não ficamos soltando fake news para chamar a atenção. Gente, o que a imprensa fez hoje foi um absurdo. E eu digo a imprensa, mas eu vou me reportar aí aos dois principais veículos que foram os primeiros a soltar. Antagonista. Eles soltaram que Moro tinha pedido demissão porque Bolsonaro ia trocar o diretor da Polícia Federal. Pois bem, para quem não sabe, o Antagonista pertence ao Diogo Marinardi, um outro jornalista que agora eu não me recordo o nome, mas eu vou colocar aí a tela para vocês verem o nome dele. E também a Empiricus, que é uma publicação aí, uma revista financeira. Pois bem, foi soltar essa notícia, soltar essa fake news e a Bolsa de Valores foi lá embaixo. Pois é. Dólar subindo, Bolsa caindo, pessoas que podem estar mal intencionadas, não sei se é o caso, mas fica a dúvida, que poderiam se beneficiar com uma notícia dessas, podem ter usado esse subterfúgio para comprar ações, comprar dólares ou segurar a venda de dólares para vender a um preço mais alto. É tudo possível. Quem me garante que eles não fizeram propositalmente? Estou perguntando. Será que fizeram propositalmente? É o que nós vamos descobrir ainda. Com certeza isso uma hora ou outra vem à tona. Além disso, temos a Folha de São Paulo dando a mesma notícia, dizendo que Sérgio Moro estava fora do governo. Pois bem, sabemos que é fake news. Pouco antes de sair esse furo de reportagem aí pela Folha e pelo antagonista, o Estadão havia publicado uma notícia em que dizia que Valeixo tinha pedido a Moro para sair, tinha feito uma reunião com os 27 delegados gerais dos estados e avisado que iria sair porque ele estava cansado, que tinha pedido a Moro para sair porque ele estava realmente cansado. É compreensível, já que vem desempenhando um trabalho aí na Polícia Federal que é um trabalho árduo. Então é possível que ele tenha se cansado realmente e tenha pedido para sair. Só que na sequência, pouco tempo depois, o que aconteceu? Soltaram a notícia de que Bolsonaro havia demitido e que Sérgio Moro, por sua vez, havia pedido demissão pela saída de Valeixo da Diretoria Geral da Polícia Federal. Pois bem, descobrimos que é mentira. Só que o Estadão, por sua vez, correu e deletou a publicação. Você não encontra mais ela. Foi deletada. Por que que eles deletaram? Eles deletaram e logo em seguida soltaram a mesma notícia que a Folha. Moro pede demissão. Ora, gente, isso é uma brincadeira de mau gosto, né? Estão manipulando você. Muitas pessoas caíram nessa fake news, inclusive a Carla Zambelli. Ela caiu nessa fake news. E colocou lá a hashtag FicaMoro. Gente, o Moro não esteve para sair. O Moro não esteve pedindo demissão. É mentira. A imprensa está criando uma cortina de fumaça para esconder outros assuntos muito mais importantes para o Brasil. Como, por exemplo, a pressão que Rodrigo Maia está sofrendo agora. A opinião pública se voltando contra ele. Seus aliados dizendo para ele não peitar o governo federal. Os próprios aliados dele. Aí soltam essa cortina de fumaça e escondem Rodrigo Maia. O nhonho que tem que renunciar sim. Não cabe mais ele como presidente da Câmara. Não cabe. Ele precisa renunciar para o bem do Brasil. Por isso o povo foi às ruas. Porque o povo não quer mais Rodrigo Maia. O povo quer fora Maia. Não queremos alcoolumbre. Queremos fora alcoolumbre. Então eles estão encobrindo outras coisas importantes. Um grande detalhe que vocês não perceberam também. E que está passando batido. Por quê? Eles criaram uma distração. Para fazer com que vocês olhassem para um lado e não vissem o que estava passando do outro. O julgamento da descriminalização do aborto. Pautado para amanhã. E eu vou colocar aqui na tela. Para vocês verem também. Que não sou eu que estou falando. No site do Vatican News. Está aí na tela para vocês verem. Dia 24. Pautado o julgamento. E ninguém fala nada disso. Por quê? Chamaram a atenção para Moro. Eles precisavam de uma cortina de fumaça que encobrisse as outras coisas. E quem no governo, além de Moro e Paulo Guedes, atrairia essa atenção? Ninguém. Então eles resolveram atacar Moro. Jogar Moro contra Bolsonaro. Bolsonaro contra Moro. A opinião pública contra Bolsonaro. Para o quê? Para distrair vocês. Para distrair o povo. Gente, eu não... Olha, eu fiquei sabendo da notícia porque me avisaram por telefone. Eu não vejo mais o UOL. Não vejo mais Folha de São Paulo. Não vejo mais Estadão. Não vejo mais o Antagonista. O Antagonista, se fosse impresso, seria que nem a Folha. Serve apenas para cachorro fazer sujeira. Não vale nada. Eles precisam dessas distrações para que você esqueça. Como o Covid está perdendo audiência, e eles continuam dando audiência só para o que não presta, só para as tragédias que são causadas pelo Covid. Como a morte das pessoas, você vê apenas mortes, caixões, pessoas sendo enterradas. Eles não divulgam, por exemplo, que só nas últimas 24 horas mais de mil pessoas estavam curadas do Covid, tiveram alta. Isso eles não divulgam. Mas eles vão te falar, olha, morreu 400 pessoas. Só que essas 400 mortes, como que é? São exames que estão atrasados, exames que a pessoa já foi enterrada, já morreu tem mais de 24 horas. Muitas vezes, contabilizados duas vezes, como já aconteceu aí. Olha, tivemos 383 mortes, quando na verdade era 107. Então, vocês vejam, eles criam esse tipo de distração, para que vocês não foquem em uma coisa. Nós temos que ter foco. O foco, no momento, é derrubar Rodrigo Maia. Por isso, não deixe de subir a tag. Não vote no DEM. Maia, traidor nacional. Subam essas tags. É importantíssimo. A gente precisa mostrar para eles que o povo está sabendo, o povo está alerta, está vendo o que está acontecendo. Não está caindo nessas coisas que eles fazem, nessas distrações que eles criam. Acontece, ninguém está imune de acreditar numa fake news. Lógico que não. Todos nós podemos nos distrair por algum momento e acabar caindo numa fake news. Acontece. Mas, nesse momento, nós temos que focar, estar alerta. Além do que, mesmo que Moro tivesse pedido demissão, seja qual fosse o motivo, ninguém é insubstituível. Ninguém. O Bolsonaro vai ficar dois mandatos. Depois dele, vai ter que vir outro presidente substituí-lo. Entendem? Ninguém é insubstituível. Todos nós somos substituíveis. Essa é a realidade. Então, não adianta, por mais que a gente goste do Sérgio Moro, não adianta a gente querer mudar a cabeça dele se ele, por exemplo, pedir demissão realmente, de verdade. Não igual estão fazendo aí, que segundo os especialistas, o pico de demissões do Sérgio Moro vai ser atingido entre hoje e 31 de dezembro de 2022. Então, uma hora acontece. Pô, gente, não adianta ficar vocês caindo assim. O pessoal todo caiu nessa fake news. Quando me falaram, eu falei, olha, vou me esperar para ver, porque isso aí me parece fake news. Já demitiram ele outras vezes. E aconteceu justamente o que eu falei. Sabe, é difícil você trabalhar sossegado, fazer as coisas sossegadas, quando a imprensa está manipulando a maior parte da opinião pública. Então, a gente precisa eliminar CNN, precisa eliminar Globo, precisa eliminar o UOL, precisa eliminar o antagonista das nossas vidas. Não assistam, não deem audiência, não leiam. É muito importante que nós deixemos de dar atenção para esse povo. Você tem outros sites para ler aí, que te mostram as coisas de verdade, com verdade, com justiça. Conexão Política, Renova Mídia, República de Curitiba, Terça Livre. E mais um, inúmeros sites que você pode consultar. Então, não caiam mais, gente, nessas pegadinhas que a imprensa faz. Porque eles fazem isso e se utilizam do subterfúgio do sigilo de fonte, que virou, na verdade, uma fonte de sigilo. Porque eles jogam a notícia, aí falam, olha, uma fonte me informou. Ah, eu peguei um Uber com o parente do, o primo do pai do irmão do deputado. E ele me falou isso, isso e isso. Aí depois, quando não se concretiza o que ele falou, que o povo vê que é mentira, o que ele faz? Olha, essa fonte me afirmou que realmente aconteceu e agora o governo está encobrindo. É igual com o Sérgio Moro. Falaram que ele pediu demissão. Logo em seguida, olha, Moro recuou do seu pedido de demissão depois que conversou com um cientista político. Esqueci até o nome dele. Aí depois, não, Moro não pediu demissão. Aí, se o próprio Sérgio Moro chegar e falar, não, eu não pedi demissão, ele vai fazer o quê? Ele vai falar, olha, essa fonte me garante que houve o pedido de demissão e que o governo agora está encobrindo. Quando, na verdade, nós sabemos que não existe fonte nenhuma. Aí somos obrigados a ver Joyce Hasselman com seu cinismo. Ai, vou gritar para os quatro ventos, Moro presidente. Aí, cadê? Cadê o sorrisinho, ô Peppa? Aonde ficou a sua alegria? A pessoa mais falsa que eu já vi tentando tirar a atenção também do marido dela, né? Que foi denunciada aí pelo brilhante jornalista Oswaldo Eustáquio, que para mim é o maior jornalista investigativo atualmente no Brasil. Trabalha com a verdade, mostrando provas. É um jornalista premiado. Mas, o povo prefere acreditar no UOL. Aí eles conseguem fazer toda essa lambança que fizeram hoje à tarde. Prefere acreditar no antagonista. Que tem lá os seus interesses exclusos. Aí eles fazem toda essa lambança que fizeram hoje para tirar o foco, para desgastar o governo. E a gente cai que nem patinha. Então, gente, eliminem esses veículos da vida de vocês. Eu não digo isso porque eu quero que você assista aqui meu canal. Não. Tem outros canais. Tem o canal do meu irmão. Você tem o Ravox, que pode te informar. Você tem o Bruno Johnson. Tem um monte de canais aí que você pode pegar. Além de Conexão Política, Renova Mídia, República de Curitiba, Terça Livre. Jornal da Cidade Online. Então, esqueçam esses veículos, gente. Esqueçam. É bom para você e bom para o Brasil. Tá certo? Um grande abraço e que Deus abençoe cada um de vocês.